Os professores do futuro de Angola. O desenvolvimento da educação junto com as comunidades. A conquista da paz trouxe consigo novos e grandes desafios, sobretudo para as áreas rurais, que foram as mais afetadas pela guerra. Um dos grandes desafios é a reconstrução e construção do sistema de educação em todo o país. A educação como base de desenvolvimento sustentável e o ensino primário o alicerce deste desenvolvimento. No ensino primário é essencial incutir nas crianças as competências de comunicação, ensinando bem a ler e a escrever, para que sirva de ferramenta e chave para o futuro. Hoje, 6 milhões de crianças angolanas estão no sistema de ensino geral, comparado com os apenas 1,5 milhões na altura do fim da guerra, em 2002. Para alcançar este resultado, foram admitidos mais de 70 mil novos agentes de ensino ao longo dos últimos 7 anos. Apesar deste esforço, ainda há províncias onde menos de 5% dos agentes de ensino têm informação pedagógica e, ao mesmo tempo, cerca de metade destes agentes encontram-se nas capitais provinciais. No mesmo tempo, foram feitos investimentos na formação de novos professores e capacitação dos professores já enquadrados no sistema. Em muitas zonas do país, principalmente no meio rural, é necessário que o professor, além de ser um excelente professor na sala de aula, seja também uma pessoa inovadora, uma pessoa que liga a escola à comunidade, que traz conhecimentos novos para a sociedade, que tem coragem e paixão para realizar os sonhos de desenvolvimento junto com a população. Uma das metas que nós temos é mesmo também a que se prende com a qualificação de professores. Portanto, temos um programa muito, diria mesmo, muito vasto, muito grande, de muita responsabilidade também para realizarmos essa formação. E uma das vertentes que encontramos e que já vimos desenvolvendo essa formação há 14 anos, é a parceria que temos com a OPP para formar os professores para as zonas rurais e periferias urbanas, que são técnicos médios, que têm vindo a demonstrar uma grande competência, uma grande qualidade e, sobretudo, um grande empenho. Eles estão preparados, são capazes do ponto de vista profissional, mas, sobretudo, motivados também, porque são preparados para o trabalho. Para formar o professor que o país precisa e que as escolas de professores educa, é necessário um excelente programa e um corpo docente com paixão pelas pessoas. É neste contexto que foram criadas as EPF, Escolas de Professores do Futuro. Na minha opinião, nós precisamos de professores capazes de promover o desenvolvimento em Angola. Visto que estamos há seis anos em clima de paz, seria bom para proporcionar o desenvolvimento nas comunidades mais carentes, que formássemos professores capazes, que sejam capazes de enfrentar as dificuldades do dia a dia. O papel do professor do futuro que se forma na ADPP é de poder transmitir os conhecimentos no meio rural. Penso que, pela formação que eles têm, têm um papel fundamental em formar os estudantes no meio rural, que não é só o ensino que eles transmitem, como também o convívio com a população no meio rural. Ensinam-os a agricultura, ensinam os cuidados primários de saúde, a higiene e dão aulas em qualquer ponto onde são indicados. Adaptam-se ao meio rural. São professores com mãos, cabeça e coração de ouro, que se colocam em frente de situações que requerem um esforço a longo prazo, professores que não deixam a criança reprovar nem desistir, professores que se colocam na linha da frente quando há epidemia de cólera e que sempre estão no centro da luta contra a malária e VIH-Sida. Isto com ações práticas, construindo latrinas, criando clubes de jovens. Professores que constroem salas de aulas em áreas onde não há. Professores que criam pré-escolas e fazem alfabetização e não sou. Tome rumo a ser professor das eras rurais, que é para desenvolver a educação em Angola e principalmente nas eras rurais, onde muitas crianças necessitam de professores qualificados para tal. As escolas de professores do futuro contam hoje com instituições em 10 províncias de Angola. A história das escolas de professores do futuro é uma história longa e rica. Iniciamos no ano 1995, onde a ADVP e o Ministério da Educação começou a dar os primeiros passos para o início da primeira escola. Isso foi feito na base de um projeto de EPF, As escolas de professores do futuro de Moçambique, e junto com ADVP, a Foderação Humana People to People, e junto com o Ministério da Educação, iniciamos a adaptação deste projeto de formação de professores para a realidade angolana. Isso significou que no início de 1995 estivemos prontos para iniciar a primeira escola em Juambo, e também em 1996 assinamos o primeiro acordo, protocolo de intenções entre o Ministério da Educação e ADVP Angola, que de novo foi renovado e renegociado em 2006. Isso é um pouco a história das EPFs. Até ao ano 2001, foram criadas seis escolas de professores do futuro, no Ambo, Benguela, Bengo, Cabinda, Luanda e Zaire. Em 2006, a ADVP, o Humana People to People e o Ministério da Educação, uniram novamente esforços e lançaram um plano de expansão, com o objetivo de mobilizar ainda mais parceiros para participar na concretização do acordo que visa criar 17 escolas a nível do território nacional. Ainda no mesmo ano de 2006, iniciou a EPF-BIE no município de Catabola. Em 2007, abriram as portas da EPF-Malange e EPF-WISE, e em 2008, a décima escola teve início no Cunene, e ainda este ano de 2009, em dezembro, está previsto a entrega da obra da EPF-Quanzasul, município de Tibala. A décima segunda escola está na sua fase inicial das obras no município de Lucala, Quanzanorte. Atualmente, é exigido do candidato a décima classe para ingressar no programa de dois anos e meio da EPF, com início no mês de agosto e anualmente. Tendo em conta a reforma educativa, está em fase de experiência na maioria das escolas, a inserção de um número ainda restrito de candidatos com a nona classe da reforma que participam num período preparatório de seis meses. A formação de professores nas escolas de professores do futuro tem duração de dois anos e meio.